Fala aí meus brothers, beleza? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui. Galera, nesse vídeo eu vou fazer ali uma comparação entre o Ryzen 3 1200 e o Xeon E5 2650 V2. É isso aí galera, eu vou falar de Xeon aqui no meu canal, mano. E não vai ser criticando nem xingando, vai ser bem de boa, a gente vai fazer uma comparação bem tranquila ali, lado a lado. A gente vai ver ali preços, a gente vai ver performance, a gente vai ver ali gráficos no CPU User Benchmark. Então peço pra vocês que assistam esse vídeo até o final pra ver minhas considerações aqui. E peço pra vocês também que se forem novo no canal, deixem um like, se inscrevam, cliquem no sino pra não perder as notificações. Deixem aquele suporte maroto no nosso canal pra gente crescer cada vez mais, atingir cada vez mais gente aí. Muita gente tem elogiado os vídeos, elogiado o que eu tenho falado aqui. Então muito obrigado pelo suporte de vocês que tem sido insano nos últimos tempos aí. Muito obrigado mesmo e bora crescer. E pessoal, se vocês ainda não conhecem o Seja Membro aqui no canal, recomendo que vocês cliquem no botãozinho Seja Membro e confira os benefícios. A gente tem três tipos de membros hoje, Membro Bronze, Membro Prato e Membro Ouro, cada um com seus exclusivos benefícios ali. Demorou? Conto com o seu apoio, se quiser dar aquele apoio pro canal mais insano ainda, Seja Membro. E bora pro vídeo, galera. Bom, estou aqui com o site User Benchmark. A gente vai comparar aqui, galera. Eu não consegui achar o modelo 2650, galera. Mas eu tive que colocar aqui o 2660. Ele é um pouco melhor ainda do que o 2650, tá? Que fique bem claro aqui. Ou seja, eu estou dando ainda uma margem de vantagem um pouco aqui pro Xeon nesse comparativo. Mas o resto ali a gente vai ver que é tudo o Xeon 2650. Porque, galera, ele realmente não tem aqui no site. Se você procurar aqui, ó, Xeon E5 2650, não acha. Não tem. Simplesmente não tem. Então a gente vai usar aqui como comparativo do 2660 mesmo, tá? Mas vocês vão ver aí que o Ryzen 3200, ele ainda é um puta de um processador, tá? Então, ó, em cerca de performance geral, performance geral, seja lá em jogos, em renderização, se a gente for levar em conta ali a eficiência, o single thread, o multi thread até 4 cores dos processadores, desempenho em jogos, cara, se for levar num geral, o Ryzen 3200, ele é muito melhor do que o Xeon, ok? Xeon E5 2660 ou 2650, seja lá qual for essas duas modalidades. A gente vê ali, ó, que em single core ele ganha muito, 54% mais rápido. Ali em quad core ele é muito mais rápido também do que o Xeon. Então ele tem muita vantagem, cara, ele tem muita vantagem. Obviamente que se você for ver o Xeon, esse aqui modelo E2660, galera, ele é 10 núcleos e 20 threads, ok? Ele é esse modelo aqui, ó, 10 núcleos e 20 threads. O modelo que a gente vai comparar aqui é esse modelo aqui, 2650 V2, que são 8 núcleos e 16 threads. O problema é a baixa ali, ó, a frequência, ele tem baixa frequência, cara, é um processador de baixa frequência, até porque não dá pra se colocar muita frequência num processador com muitos núcleos, né? Ainda mais processadores antigos aí com litografia de 22 nanômetros, né? Que foram lançados lá no meio de 2013. Então, pessoal, são processadores antigos, são processadores antigos, processadores que já estão aí no mercado há muito tempo. Já não são mais fabricados, já não são ali, é... não tem continuidade na sua plataforma. Além de consumirem mais, tá, galera? Além de consumirem mais um TDP de 95, enquanto ali o nosso Ryzen tem um TDP de 65, tá, galera? Só porque fique bem claro aí. Bom, mostrando alguns preços aqui, pessoal, a gente pode ver que o Ryzen 3 1200, hoje em dia, no AliExpress, a gente acha por até 1.888. Se a gente for pegar ali, ó, modelos com cooler, a gente acha por 226 reais, ou seja, tá um ótimo preço. Levando em conta ali, ó, que o Zion, você acha ali o mais barato. Esse aqui foi o mais barato que eu achei, cara. 284. Ah, Juaninho, mas tava 30 dólares há não sei quanto tempo aí. É, cara, mas simplesmente acabou, velho. Simplesmente acabou. Hoje, se você procura na AliExpress, o mais barato que você encontra é esse daqui. O mais barato que você encontra é esse aqui, ó. Tô filtrando pelos preços. Não tem, cara, não tem. Esse é o mais barato que tem. Tanto que tem muita avaliação aqui, e o negro deve ter acabado com os estoques lá. Então, ó, o Zion fantástico. Chegou super rápido, subiu em malado. Recomendo esse processador. Resultado acima do esperado. Muito frio. Em cooler de 30 dólares. Ou seja, a gente vê que esse processador, ele tá sendo vendido por um preço maior do que o Ryzen 3.200, até com cooler. Até com cooler. Com caixinha e tudo, ó. 226 contra 284. Isso aqui é só o processador, tá, galera? Não vem com cooler nem nada. Se formos levar em consideração placas mães, aqui, ó, na terabyte estava sendo vendido essa placa-mãe Biostar TB350 BTC, que já tem um dissipador no VRM ali, que é uma placa M4 nova, que tem garantias. Obviamente que eles não têm esse produto agora, mas esse produto vira e mexe sempre entra aí. Ou seja, 312 reais. E nas placas mães para Zion, quanto que a gente acha aqui uma X79? Bom, a gente acha ali na faixa dos 300, 300 e pouco, ali, ó, uma placa-mãe para o Zion X79, para a LGA-2011. A gente acha ali na faixa dos 300, 280, mais simples. Ali a gente acha 341, aquelas mais desenvolvidas. Tem até dois slots M2 aqui, ó, para você. Então, é uma placa, mãe, X79, antiga, reutilizada, algumas são reutilizadas, tá, galera? São placas ali, construídas lá atrás para servidores que foram pegas. Eles reutilizaram essa placa para colocar peças novas nelas, que não quer dizer que são as peças antigas que foram feitas com essa placa aqui. São reutilizadas, galera. São reutilizadas, tiradas de servidores para o mercado ali de consumidor padrão, né? O consumidor gamer, o consumidor ali que quer montar alguma coisinha. Então, você vê a diferença da construção, cara. Você vê ali que, ô, você vai comprar uma placa dessa, você tem garantia. Aqui no Brasil, você consegue ter um problema na placa? Entra em contato com a Terabyte, eles já devolvem sua placa. Agora, entra em contato com esse chinês aqui. Pô, tu vai ter que ficar esperando um mês para você levar a placa para lá. Aí, você vai ter que esperar mais um mês para a placa voltar. Isso, um mês, estou chutando baixo, tá? Aí, cara, você vai ficar dois meses tendo problema aí sem poder usar um PC. Aqui na Terabyte, você já manda para os caras. Os caras já devolvem para você. Em duas semanas, aí, já está tudo feito. Então, cara, é a comodidade. O valor até, galera, 312. Essas placas aqui na China não estão... É longe de ser uma grande diferença de preço. Não tem grande diferença de preço. Aqui, ó, no teste do Gamers, Casual Gamers. Vou até utilizar esse gráfico aqui. Um salve aí para o nosso querido Ricardo aí do Casual Gamers. Gente fina pra caramba. Muito inteligente. Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo aqui dele. Vou até deixar na descrição. Ele faz comparativos, galera, entre o i5, i6 e i400 ali com o overclock. A gente tem o comparativo com o Ryzen 3 1200 em overclock também. E a gente tem ali o comparativo com o Xeon 2650 V2 ali também com o overclock ali na memória. E, pessoal, a gente pode ver que esse processador aqui, ele tem mais performance em jogos. O Ryzen 3 1200 tem mais performance em jogos. Na média geral como um todo também. Ele sempre vai ganhar. Só vai perder ali, acho que em um ou outro jogo ali. Então vocês podem ver, cara, que é assim, não tem explicação, entendeu? Não tem o porquê hoje você comprar um processador desse. Não tem porquê. Pensem no motivo de continuidade. Pensem no motivo de continuidade, galera. Se hoje você compra um Ryzen 3 1200 com uma placa-mãe B350, essa aqui. Amanhã eu quero fazer um upgrade. Porque o meu processador não aguenta mais. O meu processador não está conseguindo fazer nem 60 frames nos jogos. Eu quero fazer um upgrade. Quero pegar um Ryzen 5 3600. Por acaso eu poderia pegar um Ryzen 5 3600 com uma placa-mãe dessa? Por acaso eu poderia fazer um upgrade para um Ryzen 3000 Zen 2? Não. O que eu iria ter que fazer caso eu pegasse um kit Xeon? Iria ter que vender tudo. Sem contar também, galera, que esses processadores utilizam memória DDR3. Memórias antigas, de frequências baixas. Que em alguns jogos pode causar instabilidade no seu sistema. Alguns jogos ali trabalham com memórias em frequências mais altas. Eles têm melhor performance com frequências mais altas. Quer um exemplo? Metro Exodus. Metro Exodus é um jogo que se você tiver memórias com frequências baixas, ele tem muito problema de instabilidade. Com frequências mais altas ali em Dual Chain ele tem muito mais instabilidade. Então, hoje em dia, 2019, não há o porquê se comprar Xeon. Ah, mas o Xeon hoje ele consegue rodar jogos de boa. É, hoje ele consegue. Hoje ele consegue. Mas pelo valor que você paga num kit, num kit antigo, não fica longe de você montar um kit novo não, cara. Às vezes pode ficar até mais barato. Porque hoje em dia a memória DDR4 está barata. Você acha ali 8 GB, 3.000 MHz por R$260. É um preço, assim, excelente. Não tem como comparar, pessoal. Não tem como comparar a sua segurança com você estar importando uma peça lá da China. Aquela parada, assim, obviamente, ah, eu vou importar esse Ryzen 1200 da China, Rony, mas você está falando que não é para importar. Não, processadores, processadores, pecinhas de processadores, ok. Processes de processadores, ok. Ainda mais com esse preço. Você não vai ser taxado. Provavelmente sua peça vai chegar porque processadores aqui eles não seguram em alfândega de jeito nenhum. Ou seja, processador é muito fácil de importar e é uma das peças que eu recomendo importar. Agora, uma placa-mãe, cara. Uma placa-mãe, velho. Como eu falei, você vai ter que torcer para a placa-mãe vir certinha. A placa-mãe é uma peça muito complexa. Qualquer pancadinha ali em algum capacitor e alguma coisinha já ferra com toda a placa-mãe. Já ferra com toda a placa-mãe. Vocês podem ver até o vídeo do Bruno Grape Tech aí que ele mandou lá para a GTEC Informática. Foi uma pecinha ali que ele bateu sem querer. Um ticozinho de nada, assim, ó. Nem um milímetro aquilo lá tinha. Estragou, a placa-mãe não ligava. A placa-mãe top de linha. Para a Intel Extreme. Quanto que custa uma placa-mãe daquela? Então, imagina se der um negocinho numa placa-mãe dessa. Vindo lá da China, o transporte. A gente sabe como é o transporte das coisas, né? Vem aquele vucu-vucu, né? Então, meu irmão. Se você está pensando em comprar o Zion hoje, estou te apresentando aqui uma outra opção muito melhor, muito mais atual, com capacidades de upgrades para futuros processadores. Caso quiser colocar ali o 1600, caso quiser colocar ali o 3600, essa placa-mãe aqui já suporta por causa da atualização de BIOS que ela vai receber. Então, já tem dissipador no VRM, já tem ali 4 fases para CPU e 3 fases ali, tanto para gráficos integrados quanto para o chipset da placa. A gente tem ali uma DTR-4 sendo disponível para essa placa. Socket AM4 que é compatível com todos os Ryzen. Então, galera, tem garantia. 12 meses aqui no Brasil. Não vai precisar quebrar a cabeça. Fica aí, pessoal. A dica para vocês. E, novamente, se não acreditam... Ah, eu sou cético, Roninho. Eu só acredito no vento. Você não tem um processador na mão, meu irmão. Como que você quer falar? Então, assista este vídeo do Ricardo aqui do Casual Gamers que eu vou deixar na descrição do primeiro comentário aí, ok? Aí você tira todas as suas dúvidas se você não conhece este vídeo. E, novamente, refrisando. Caso você quiser comprar um kit Xeon, você não vai poder fazer o upgrade. O que você vai ter que fazer? Se livrar do seu kit. Como eu vou me livrar, Roninho? Vendendo no Mercado Livre. Ou vendendo para algum amigo. E você acha que você vai conseguir vender pelo preço que você pagou? Com certeza não. Essas peças desvalorizam muito fácil, galera. Ainda mais para quem não conhece. Para quem não conhece nem computador direito de peças, você vai falar o que é um Xeon e o cara vai achar que é um modelo de carro. Beleza? Bom, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado deste vídeo. Novamente, não se esqueça de se inscrever se vocês forem novo no canal. Deixar aquele like, clicar no sininho para não perder as notificações. E, galera, queria fazer agora um agradecimento para os membros aqui do canal. Como eu sempre faço nos fins dos vídeos. Esse é o benefício de você se tornar membro bronze. Ali, membro prato, membro ouro também tem esse benefício. Além de outros benefícios. Confira no botão Seja Membro. Então, vamos lá para os agradecimentos. Henrique Marinho, Alexandre Rezende, Silas Cândido, Aquila Nogueira, Juninho Squad, Anderson Lencar, João Pedro Elerte, Taveira, Matheus Henrique, Lucas Curatani, Francisco da Costa Estilete, Maicon Pereira, Emerson FZ250, Luiz Faria, Pedro Melo Menezes, Paulo Melo e eu, Patinho. Atualmente, estamos com 17 membros. Muito obrigado, membros, pelo suporte que vocês têm dado para o canal. E se você aí quer entrar em contato comigo por WhatsApp, quer que eu faça um orçamento para você, quer que eu te ajude a montar um PC, se torne membro e mande uma mensagem lá para mim a partir de Membro Prata. Demorou, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um ótimo dia a todos. Não se esqueça novamente do likezão aí. Ajuda demais. E se inscrever, se não for novo. Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!